Atenção, atenção para a nossa notícia de última hora em relação ao auxílio emergencial de 2021. Pois é, nós temos informações atualizadas e eu vou compartilhar com vocês agora neste vídeo. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda, sou Roberto Conceição e você está no canal de questões sociais. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo em relação ao auxílio emergencial, Bolsa Família, direitos dos trabalhadores e direitos dos aposentados. Neste vídeo eu tenho informações de utilidade pública para todos aqueles que recebem o auxílio emergencial e Bolsa Família. Mas antes, quero te fazer um convite, você que é novo por aqui, você que é nova por aqui. Olha só, aqui embaixo tem um botão vermelho. Aqui embaixo, olha. Quero te convidar a se inscrever no meu canal, assim você fica por dentro de tudo e não perde nenhuma notícia do auxílio emergencial. Basta você se inscrever no canal aqui embaixo. Pode ser? Conto com você. Uma semana de muita paz, muita vida, muita saúde e muita prosperidade para você e todos os seus familiares. Bom, gente, vamos lá. Qual é a notícia de última hora? Gente, primeiramente eu quero compartilhar essa informação que acabou de sair no G1. Paulo Guedes, Paulo Guedes, quem é o Paulo Guedes? Ministro da Economia. Ele diz que teremos aí um novo auxílio por dois ou três meses. Auxílio emergencial. De mais duas ou três parcelas, o próprio ministro da Economia já confirmou isso. Me parece que o governo não está alinhado. Ministro, Arthur Lira, me parece que o governo não alinhou essas informações. Até porque o pelo Bolsonaro, como ele falou das outras vezes, diz que acabou o auxílio. Quem quiser, pegue o dinheiro emprestado. Isso foi a fala do Bolsonaro, alguns dias atrás. Paulo Guedes já diz o contrário. Temos fôlego e temos aí condições de elastecer o auxílio por mais dois ou três meses. Ok? No entanto, Arthur Lira diz o seguinte. Presidente da Câmara dos Deputados. Que ele não concorda com a prorrogação. Até porque o governo teria condições de levar a proposta do novo programa social para a Câmara votar até o final de julho. Porque o auxílio emergencial que está em vigor, as parcelas são de abril, maio, junho e julho. Em agosto, teríamos, portanto, um novo programa social. E o Arthur Lira diz que daria tranquilamente para o Congresso apreciar esse novo programa social e que ele não concorda com a prorrogação. Mas, de qualquer forma, nós temos aí fontes, como já mostrei para vocês aqui, em que o governo já trabalha, sim, com essa possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial. No primeiro momento, Paulo Guedes disse que sobraria aí recursos, cerca de 7 bilhões de reais, que daria para pagar uma ou duas parcelas. O próprio presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse também que teria condições de prorrogar por mais um ou dois meses. Hoje temos essa declaração do Paulo Guedes por mais dois ou três meses. E ainda quem defenda que o auxílio tem que ser estendido até toda a população, ou pelo menos boa parte da população, estarem vacinadas. Certo é, gente, que teremos aí mais uma prorrogação do auxílio emergencial. Porque está distante de a grande população estarem vacinadas. Coloque aqui nos comentários, inclusive, como está a sua cidade, o seu estado. Muitos estados sem emprego, sem renda, pessoas passando muitas dificuldades, portanto, o auxílio deve ser estendido até que o trabalhador brasileiro possa voltar a trabalhar, desenvolver as suas atividades, o empresário possa voltar a ter o seu comércio funcionando normalmente e, sobretudo, a vacinação, né, gente? Então, vamos aguardar. Passei aqui para trazer essa notícia de última hora para vocês. Pelos próximos dias, o governo deve bater o martelo sobre essa nova prorrogação. E não se esqueça, estamos na nossa campanha, hashtag parcela já. Queremos a antecipação da terceira parcela para que todos recebam em junho a terceira parcela. Esse calendário da terceira parcela é cruel, né, gente? É cruel. Não dá para aceitar. Então, coloque aqui nos comentários, hashtag terceira parcela já ou parcela já. Hashtag parcela já. Conto com o seu apoio, se inscreva no canal e divulgue esse vídeo por mais uma de pessoas que você puder. E vamos aqui te manter informado sobre tudo o que está acontecendo no auxílio emergencial. Tchau, tchau. Paz, vida, saúde e prosperidade.